Se você pudesse chutar, qual que é o personagem mais picado no mid, quem você falaria? E chuta aí também agora, antes de começar esse vídeo. Qual o personagem com maior win-rate no mid? Eu deixei lá embaixo, deixei lá na bagunça, lá pra gente não poder ver. E vou colocar lá em cima. Eu não vi ainda, tá? Eu coloquei... Tava no Mestre Mais, eu coloquei ao negócio de desci. E meu chute é... O mais picado no mid é o Yasuo. E o com menor win-rate é o Yasuo. Agora o com maior win-rate eu não tenho nem ideia. Fala o seu chute aí. Vamos dar uma olhada no mid aqui hoje. Vem comigo, eu sou o Zé. Seja bem-vindo, Evolução. Subi a lista, subi a lista. Tamo em todos os tiers aqui, tá? E aqui eu tô por in-rate, por games. Eu tô por games aqui. E o mais picado no mid, nos últimos 30 dias, é a Vex. Não imaginava, hein? Vex muito picada. E o in-rate tá bom, em 54%. Muito bom mesmo. E ação, o terceiro mais picado e com in-rate negativo. Não esperava menos, tá, Yasuo? Se você tá de parabéns. Nossa, tadinha da Kali. O que que aconteceu? 47% de in-rate na Kali, velho. Ela é mó braba, né, velho? Que tristeza. Vamos ver os in-rate agora, que é melhor, né? E de first, no melhor in-rate aqui. Kayle, no mid. Estranho, hein? Pouquíssimos picks pra ela, comparado com a Vex. 28 mil games, comparado com 128 mil games. E... Mas... In-rate melhor que o dela. Timo de novo. Caraca, Timo mid? Guys, o que vocês tão fazendo da vida? Timo mid. Pelo menos é pouco picado, né? Não é tão picado aqui. Caraca, velho. Nem ferrando. Timo mid, velho. Com um in-rate alto. Eu tô começando a... E Brand? What the fuck? Não é possível. Não é possível. Eu tô vivendo em outro mundo. Seraphine, Morgana, Lux. Kennen, Vega e Aki Chudas. Ou seja, eu estou vivendo em um caos. Ione. Pelo menos tá positivo aqui em todos os games. Ari. Tá positivo, ok, em todos os games. Diana. Pra mim, um dos melhores... O melhor mid pra mim. Tá 49. Tá negativa, Diana. E pouco picado ainda. A galera não gosta de jogar de Diana e não sabe jogar com ela. Zedão. Muito forte também. 49. Catarina. Cadê? Coisa de monochamp, né? Aqui eu entendo. O in-rate tá baixo. Mas eu acho ela forte também. Deixa eu ver quem mais aqui. Caçadinho. Por isso que tomou buff. 45. Que horrível que ele tá. Tadinho. Meu Deus do céu. Oriana tava ali. Deixa eu ver, Oriana. Quanto que ele tá? Nossa. Os bonecos bons. Tudo com in-rate ruim, velho. Isso em todos os tiers, tá? Fica tranquilo. Calma, 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 calma. Agora vamos no mestre mais. Quer chutar? Chuta agora. Bora. Mestre mais. Pum. Mais picados. Iaço. Acertei, tá vendo? Acertei, eu acertei. Eu acertei. Eu sabia que iaço era pra... Qual que é o pior in-rate do Iaço? Não era. Deixa eu ver quem é o pior in-rate. Ah, não dá pra marcar pior in-rate? Não dá. Então, os mais picados do mestre mais. Iaço. Ele aparece muito. Hoje eu joguei 4 partidas no desafio challenge. As 4 partidas tinha Iaço. Meu Deus do céu. Vex. Akali sendo muito picada, mas o in-rate da Akali também. Ah, o Zed melhorou em-rate pelo menos. Zed picando muito. Ione picando muito. Katarina. Veiga. Aqui tem mais lógica, tá? Aqui tem mais lógica. Quando você coloca no mestre mais, a parada começa a ficar com mais lógica. Senão eu não ia acreditar nesse site, não. Juro pra vocês. Mas vamos ver o in-rate, que é o que eu importo aqui. Olha, agora me surpreendeu, hein? E o in-rate você acertou ou não? Certeza. Porque eu não acertava nunca. N. O maior in-rate. Depois que ela tomou buff junto com a Mumu, os dois ficam in-rate bem alto sempre, né? Pra ganhar, pra vitória. Personagem simples. Forte. Mas tem que snobolar. É interessante, hein? Interessante. Surpreendeu. Me surpreendeu bastante aqui. Aurelio, ser o segundo maior in-rate, também me surpreendeu. Porque a in-rate dele é baixíssimo, né, velho? Não é qualquer um que joga com ele, mas quem joga tá estompando. Serafine, com o maior in-rate no mid. É o lugar que ela roda mesmo. Então, ok, justo. A Ares se mostrando aqui, melhorando bastante, ó. In-rate de 52%. Tava com 50%, eu lembro. Morgana mid. Aparecendo aqui, o que me deixa feliz. Lux. Lux não apareceu lá no outro, hein? Será que ela tava com in-rate ruim lá? Acho que tava, hein? Mas eu gosto muito de Lux mid. Muito mesmo, tá? Vou falar que eu gosto mais de Lux do que Morgana, do que Serafine no meu time. E in-rate positivo. Personagem mais simples, mas que trabalha a side muito bem com o Ultimate, tá? Eu gosto bastante de Lux. E aqui mostra a realidade da Vex, tá? E ó, in-rate dela real aqui. 51,90. 54, in-rate é muita coisa pra Vex. Mas se você parece, ah, pouquinho mais não é. É muita coisa, tá? Então, tem que tomar cuidado. A Vex não é tão boa assim. Ela é muito boa em solo aqui. Gosto. Ela é quase uma Katarina. Mas a galera tá indo bem até com ela. Eu vejo muita Vex jogando mal, mas tô vendo que em geral eu tô jogando bem. A Kishan também aparecendo no mid. Ele top mid destacando, né? Karma aparecendo aqui também. Eu gosto bastante. E o time no Mestre Mais ainda com in-rate positivo. O time com in-rate positivo ainda. Umas coisas inacreditáveis dessa. Mas aparecendo com um pick-rate baixo, né? Pelo menos. Tanto a Kay quanto o time. Em-rate, pick-rate mais baixo aqui no Raelo, né? Eles não podem tá ganhando assim. É estranho tá ganhando desse jeito. E lá no final da lista, mesmo no Raelo, o Cassadinho se lascando, hein? O Cassadinho se lascando bastante. E o que eu mais acho interessante é a Kali, velho. Olha o pick-rate da Kali. E aqui é interessante jogar isso. O pick-rate da Kali é de terceiro aqui. 12,65%. Só que ela é muito negativa, cara. Uma galera muito ruim de a Kali. E eu tenho alguma coisa errada com a Kali. Eu não tô entendendo. Vai tomar buff. E ela tem que tomar cuidado. É um personagem que se tomar buff, acaba o jogo, hein? Mas vai virar monstro demais. O Ione também. Tava com negativo. Não vi, não. Vem forte das bonecas e ele negativo. Veiga negativo também, com pick-rate alto. Olha isso. Que coisa, hein? Algumas surpresas aqui no mid. Olha o Echo. Caraca. Muito... Ah, a Oriana subiu de novo, né? A Oriana tava mega negativa lá. Que subiu de novo. Interessante. Cara, o Brandy aqui tá positivo. Mas, ok. Tá justo pra ele. Dianinha ainda tá negativa também. Nossa senhora. Olha os Monirelli aí. Olha os Monirelli. Ah, eu falo que os caras erram tudo. Direlli quer jogar com ela. Vai jogar de Kenney, velho. Que você vai dar um botão só. E no mid ele é bom. Luciazinha no mid. Nossa senhora. A Luciazinha tá sendo estompada. Tadinho. Tá pior com o Jace. Caraca, velho. Eu fiquei de cara agora, tá? Como sempre, bora dar uma olhada no Zelo aqui. Iron. O melhor Enhate no Iron. No mid? Quê? Os caras tão jogando no ferro de Ash, velho. No mid. Vai se ferrar. Maiores games aqui. Ariel. Mais picado lá. Tô jogando de Ash no mid lá. Depois Vex é mais picado aqui. Um ótimo Enhate pra Vex, tá? Caraca. Olha o Enhate da... 126 jogos e ela ganhou 65% das vezes. Segura a Ash aí. Vai, segura. Agora no bronze nós temos o Enhate da Kayle. Ficando gigantesco. Late Game carregando. Os caras não conseguem matar no Late Game. Deixa pro Late Game não consegue matar. Justíssimo. E os mais jogados aqui. Ariasso, Vex e Oni. Ok. Que isso? Que isso? Por que o Enhate da N é tão ruim? Oxi! No bronze a galera não sabe jogar de N não. É só soltar... Ai, não deve ter lida passiva. Ai, não sabe stunar com o urso. Não sabe usar os stuns dela. Não. 28%. Que coisa estranha, velho. Nossa. Que estranho. No prata. Vamos ver os mais jogados aqui. A N continua com 28% no prata. Não melhorou. Continua a galera sem saber ler. E o Enhate aqui. Ó, o Ione subiu com o Enhate alto. Até mais do que a Kayle aqui. Muito mais partida do que a Kayle. 14 mil partidas. E com o Enhate bem alto aqui, hein? Ione sendo roubadíssimo. Late Game, né? Destruindo e tal. Muito forte no final. Massa. Gold. Estamos aqui no ouro. Onde a Vex ganha seu maior Enhate. O Ione some da lista. Vai lá pra baixo. Mas ainda tá com o Enhate positivaço, né? E... Que nem aparece aqui. E os mais jogados. A única coisa que muda aqui. A N melhorou o Enhate aqui. A galera começou a ler. No ouro a galera começou a ler. No platina. Esmeralda. Os maiores Enhate. Os maiores Enhates. Os mais jogados primeiro. Vamos ver. Vex. Ari. Iacione. Akali. Akali aqui ainda negativa. Akali tá negativa em todos os elos. Em todos os negócios. Mas é muito jogada sempre. E do lado de cá. Kayle. Galho. Vex. Tristana. Aparecendo no mid. Legal. Do nada. Tristana aparece no mid aqui. Com um bom Enhate. E a N. Ó. A N. Ó. A galera do platina já falou. Pô. A N é simples, galera. Vamos jogar bem. Dá um pulo muito grande, véi. Do gold pro platina aqui. Esmeralda Diamante. Onde tem mais players. No Esmeralda. 43 mil jogos de Vex. Ari. Yasu. Ione. Ione já tá negativo no mid. Akali continua negativo. Yasu negativo também. Tudo quanto legal. Mas é pouco negativo. Veiga é positivo. Late game ainda conta bastante. Legal. Vamos ver os Enhate aqui. A Kayle Enhate já. Cadê a Kayle? E a Kayle some já aqui. Cadê a Kayle? Pulei ela aqui. Kayle. 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 Não. Mentira. Meu Deus do céu. Sou seco. A Kayle. Ainda. Esmeralda. A Late game ainda é muito bom pro Esmeralda. A N é simplicidade. Os personagens mais simples começam a fazer a diferença. Platina e Esmeralda aqui. O time aparece. Não sei porquê aqui. Esse time sempre vai ser um incógnito pra mim. Não sei porquê que ele aparece nesse lugar. O Brind aparece aqui. Mais simples também. E... É isso, guys. Vamos ver agora o Diamante, que é o último modelo. Os mais jogados do Diamante. Não vai mudar muito. O Esmeralda e o Diamante é muito igual sempre. Vex e Assa, Calione. Ari, Zed, Veiga. Catarina aparecendo aqui, ó. Nos mais picados do Diamante. 47% do Enrate. Bem horrível. A Catarina tinha aparecido até agora. E do Enrate. E a Aine. Manda em todo mundo, hein. O Enrate da Aine vira o primeiro aqui. Muito bom. Nesses elos mais altos aqui. O Aurelio também. Eu acho que aqui é porque a galera fica tentando fazer play, saca? E aí o básico ganha de quem tenta fazer play e não é muito bom. Vex aqui continua aparecendo. Vex aqui parece que é o mid que mais destaca em todas as listas, tá? Os mais picados sempre. Os mais bem jogados. E com Enrate sempre positivo. Vex ganharia. Tipo o Kong na Diango. A Vex aqui. Kenenzinho. Morgana. Lux. Brinde. Sem muita surpresa. A Kayle desce, né? Com menos jogos. O Timo desce também. Com menos jogos. Interessante. Interessante. É isso, guys. Pra mim, eu acho que... Sempre pegando pelo mestre aqui. E, claro, pegando todas as áreas que a gente fez. Eu acho que Vex aqui é o personagem que mais destaca no mid ultimamente. Tá positivo em todos os lugares. Até aqui no mestre. A Lux eu gosto bastante. Por mais que ela não apareça nos outros, tá? E você vê que a Aine tem um salto muito grande de evolução aí, né? Que a galera começa a entender que o básico bem feito é melhor do que o avançado mal feito, né? E aí você vê que é a diferença que faz aqui. Só que a Kayle também não perde o destaque mesmo no Marraial não, tá? Então, jogar de Kayle mid pode funcionar. Agora o Ione já perdeu o destaque. A Katarina melhorou aqui no mestre mais. E a Diana que me espantou. Espantou, tá? Esse gráfico da Diana aqui. O que vocês acharam? Ficou o câmera aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí